Oi pessoal, tudo bem com vocês? 2017 está terminando e eu gostaria de desejar a todos um ano novo de muita paz, saúde, amor e prosperidade. E queria também agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pelo apoio nesse primeiro ano de canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar quais os perfumes que na minha opinião foram os melhores lançamentos de 2017. Então, vamos ao vídeo! Não foi fácil escolher os perfumes para hoje, até porque eu fiz aqui no canal resenha de vários lançamentos e testei muitos outros. Isso significa que alguns perfumes muito bons, alguns perfumes que eu gosto, acabaram ficando de fora desse vídeo para que ele não ficasse longo demais. Na minha opinião, um dos melhores lançamentos de 2017 foi o Prada La Femme Intense. Eu sei que muitos de vocês devem estar estranhando, já que eu nunca falei desse perfume antes aqui no canal. Mas a verdade é que ele entrou de última hora no vídeo. Isso porque eu só fui comprá-lo na semana passada e já estou completamente apaixonada por essa fragrância. O La Femme Intense é um oriental floral que tem como notas mais evidentes a tuberosa, o jasmin, o ylang-ylang e o patchouli. Vocês sabem que nem sempre eu gosto da nota de patchouli, mas nesse perfume eu sinto um patchouli mais herbal, mais medicinal e esse tipo de patchouli me agrada. Na minha pele, ele fixa por pelo menos 10 horas, a fixação é excelente, mas a projeção é moderada. É claro que eu pretendo testá-lo melhor em dias mais frios. Talvez isso demore um pouco, afinal de contas a gente ainda está no verão. Porém, já adianto para vocês que o La Femme Intense é um perfume marcante, sedutor e muito sofisticado. Um outro lançamento que eu vou mostrar hoje pela primeira vez aqui no canal é o Black Perfecto que faz parte da linha La Petite Robes Noirs. Eu estava bem curiosa para testá-lo porque, segundo algumas informações, ele seria parecido com o primeiro La Petite Robes Noirs lançado em 2009, ainda pela linha exclusiva da Guerlain, que era um perfume maravilhoso e felizmente o Black Perfecto se parece com ele. De acordo com a Guerlain, o Black Perfecto é um perfume jovial com uma pegada rock'n'roll. Porém, eu sinto essa fragrância muito mais adulta e mais sexy. O Black Perfecto tem uma mistura equilibrada de cerejas, amêndoas, couro, patchouli, chá preto e rosas. Apesar dele ser um eau de parfum florale, aqui as rosas aparecem de maneira delicada. Pessoal, eu simplesmente amei esse perfume. Para mim, ele é o melhor de todos os La Petite Robes Noirs. Para quem acompanha o canal, acho que não é surpresa que o Gabriel esteja entre os meus favoritos de 2017. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou para mim há mais ou menos uns 5 meses e olhem só o quanto eu já usei. O Gabriel é um floral aberto, luminoso, com nuances frutais. Ou seja, ele não representa nenhuma inovação no mundo da perfumaria. Mas como eu não criei muitas expectativas, o Gabriel acabou me surpreendendo com uma fragrância versátil, agradável, elegante e que tem uma ótima fixação. Não é à toa que esse perfume tem sido um dos meus preferidos para o dia a dia. Ao contrário do Gabriel, o Aura Mugler é um perfume inovador, complexo, um perfume de muitas facetas, que tem na saída um aspecto medicinal bem evidente, que tem na sua composição flor de laranjeira, notas amadeiradas, e que tem também a presença da baunilha durante toda a evolução. Para quem quiser saber mais, já tem resenha aqui no canal. Eu sempre digo que o Aura é uma boa opção para quem busca um perfume exótico, um perfume que não se pareça com nenhum outro, só deixando claro que é muito importante testá-lo antes de comprar, até porque ele não agrada com facilidade, mas gostando ou não dessa fragrância, não dá para negar que o Aura deixou sim a sua marca em 2017, como um dos grandes lançamentos do ano. Eu encerro o vídeo de hoje com o Woman by Ralph Lauren, que foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive nesse ano. Vocês sabem o quanto eu gosto de florais. E o Woman é um floral que tem muita tuberosa, flor de laranjeira, que tem uma saída com nuances frutais adocicadas, e que tem uma base amadeirada. Esse é um perfume cremoso, aveludado, limpo, doce sem ser enjoativo, e que tem um bom desempenho na minha pele, o Woman fixa bem. Eu até nem esperava muito dessa fragrância, fazia tempo que a casa Ralph Lauren não chamava a minha atenção, mas o Woman acabou se revelando um dos melhores lançamentos de 2017. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Então por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.